Alô amigos do canal Arquivos 1000, tudo bem? Vocês, acho que não há quem não tenha visto um programa, mesmo sem querer, nenhum que diga assim, ah não, não queria ver e tal, mas algum programa nos anos 90 que vocês não tenham visto com o Henri Cristo, até depois disso, é aquele cara que se, ele acha que é, quem ele acha que é. E um dos programas que recebeu o Henri Cristo, um dos tantos, foi o programa livre. Vocês podem imaginar como ele foi inquirido lá no SBT, no programa apresentado pelo Sérgio Nugroes. E vocês vão poder conferir um trechinho dessa participação, que eu imagino seja de 1998. É o finalzinho, na verdade, porque eu até fiz questão de deixar na gravação, para provar que é um rabicho, uma coisa que sobrou. Não me lembro o que estava gravado antes, agora não me recordo, só olhando o material. Mas o fato é que o que interessa mostrar para vocês nesse vídeo é como o Henri Cristo foi questionado. Algumas coisas bem interessantes. Confiram aí. E se tu olhar uma revista pornográfica sem nenhuma maldade, não é pecado. Agora, se tu tiver maldade, é pecado. Está mais moderno, né? Não, há dois mil anos a mesma coisa eu falei. Há dois mil anos eu também disse, há dois mil anos eu também disse para a Magdalena que ela estava perdoada pelo pecado dela. Há dois mil anos eu também compreendi todas essas coisas, só que eu não participo dessas coisas. Mas eu compreendo, porque então o que você queria? Se eu for dizer que quem vê uma revista pornográfica não vai se salvar, não vai se salvar ninguém. Porque todos olham essas revistas, pelo menos de uma vez, todos. E quem ser que nunca olhou, mente. E você olhou por curiosidade? Você já olhou por curiosidade? Não, por curiosidade sim, porque apareceu na minha frente. Não, por curiosidade. Aparece na minha frente. Me trazem. Aqui atrás, Henrique. Já que você é Jesus, por que você não acaba com a fome do mundo fazendo a multiplicação dos pães? A fome, a fome, a fome do mundo existe em consequência da desobediência a Deus. Porque os homens, os seres humanos, violaram as leis de Deus e em vez de pedir para Deus pão, em vez de pedir para Deus chuva, pedem para estátuas. E daí Deus não atende. Se, por exemplo, se o Deus pedisse para Deus, ele atenderia. A estátua é uma coisa cega, surda e muda. Não tem nenhum poder para dar chuva. Por exemplo, lá no Nordeste. Eu perguntei todo o Nordeste. Eu vi toda aquela gente, coitada, sofrendo lá com fome, criancinhas. E que os papaizinhos estão pedindo para uma boneca? Henri, é o seguinte, o programa está terminando, a gente tem um tempo. Eu queria pedir uma bênção ao senhor Bartolo. Mas é rápido? É 15h. Mas tem que ser rápido, porque senão não vai dar tempo, Henri. Está bem, meu amigo. Tá bom. Só, antes de você dar a sua bênção, o que é que você... Peraí, peraí, peraí. O que é que você achou, porque você veio pregar e acha que as pessoas, pela voz, elas acreditam naquilo que você faz. O que é que você achou? Bem, meus filhos, só 144 mil, unicamente no universo de 6 bilhões de pessoas, só 144 mil terão esta graça de saber que eu sou o filho de Deus no tempo da reprovação. Está lá na Bíblia escrita. Então, é claro que eu não espero que todos possam vir. São só 144 mil no universo de 6 bilhões de pessoas. Mas eu não quero que creiam em mim. Eu não quero. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui me expor para que a humanidade, aqueles telespectadores que assistem esse programa, tenham a oportunidade de ver. Agora eu vou pedir ao senhor a bênção. Tá bom, por favor. Porque sempre tem algumas pessoas aqui que merecem participar a bênção. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto, do alto, dos olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, o Pai, e a paz é de contor. Henri, muito obrigado. Obrigado a vocês, todos, por terem vindo ao programa livre. Obrigado a você. Tchau. Olha, aqui ninguém está discutindo religião, se você acredita, se você não acredita. A única coisa que eu discuto aqui, aliás, isso é ponto pacífico. Ninguém deve discutir, como religião, aliás. Curta, comente, compartilhe os vídeos do canal Arquivos Mil, para que o canal cresça e apareça. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.